Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia e o melhor de tudo aqui é a escolha de vocês. Bora demais, Cris, hoje. Cris MC Planos. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, hoje nós vamos fazer o EP completo do Cris. Ontem nós fizemos aí uma música e hoje vão ser o restante das músicas. Pra quem não sabe também, esse EP tem cinco músicas. Ontem nós fizemos tudo o que você tem e hoje nós já fizemos o restante das músicas, né? E essa é a quarta música, Melhor Não. Vocês já viram aí quando você tá aqui e planos com a participação do Sorriso Maroto. Cara, eu tô amando esse EP, o Cris tá me deixando louca. Não quero que acabe. Essa é a penúltima música, mas bora lá que eu tô louca pra escutar. Melhor Não. E vem reagir comigo. O nome dessa daqui é Melhor Não. Bora! Você já sabia que o meu coração já tinha dona E que se as paredes do meu quarto falassem, era o nome dela que se chama. Mesmo assim você quis tentar viver, disse que eu esqueceria dela. Foi assim que pôs tudo a perder, sua notificação não tem na tela. Eu sinto falta das nossas conversas, da nossa forma de ser um do outro, do seu abraço, do seu carinho, de falar no telefone e ouvir sua voz. Mesmo assim você quis tentar viver, diz que eu esqueceria dela. Foi assim que pôs tudo a ler, diz que eu esqueceria da nossa forma de ser um do outro, do seu abraço, do seu carinho, do seu carinho, de falar no telefone e ouvir sua voz. Mesmo assim você quis tentar viver, diz que eu esqueceria da nossa forma de ser um do outro, do seu carinho, de falar no telefone e ouvir sua voz. Mesmo assim você quis tentar viver, diz que eu esqueceria da nossa forma de ser um do outro, do seu carinho, de falar no telefone e ouvir sua voz. Eita, parece que tem todos os momentos sentimentais nesse EP do Cris, né cara? Cara, eu tô amando. Agora bora pra última música, próximo vídeo, última música do EP do Cris. Espero que vocês estejam gostando, porque cara, eu tô viajando aqui. Então é isso meus amores, quem ainda não é inscrito aí no nosso canal, já se inscreva, já deixa o seu like, já ativa o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. E também tem a Dani fora do YouTube, nas redes sociais, já sabem aí embaixo, é só arrastar pra cima. Tem meu Insta, tem meu TikTok, tem todas as redes sociais, tem meu outro canal pessoal, tá galera? Bagagem pronta, tudo junto, já se inscreva lá pra dar uma ajudinha. Que é isso aí meus amores. Deixa aí embaixo também mais músicas que vocês querem reagir junto conosco. Porque hoje o dia foi do nosso Cris MC, do nosso MC do amor. Mas amanhã voltamos à normalidade. Ou seja, um vídeo às 3 horas da tarde e às 6 horas da tarde. É porque de vez em quando dá vontade de dar uma... Cara, pegar todas as músicas desses caras que são fodas pra caramba e saem reagindo e fazendo reação e pá e pá. E esse EP tá maravilhoso, a gente não podia deixar de reagir. Então é isso, bebês. Cara, eu tô viajando a música até agora. Não quero que acabe. Bora pro próximo vídeo. Se der pra responder. Próximo vídeo, mais react do Cris MC. Um beijo. E fiquem com Deus.